Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Oral Único Implantes de Porto Alegre. E hoje o meu recado é para você que não conseguiu fazer o agendamento no final de semana aí, que a gente estava com umas condições especiais, que era um momento em que nós estávamos então não marcando a agenda de cirurgia, sendo específico aí para a nossa agenda de avaliações e planejamentos. Então, para quem não conseguiu esses horários, nós estávamos com umas restrições devido ali à questão da pandemia, nós abrimos um dia a mais, um dia especial aí nessa próxima segunda-feira. Vamos estar ali aguardando aí para fazer avaliação. Hoje, para quem conhece, estou no ambiente um pouquinho diferente, normalmente a gente conversa ali no estúdio da Carmen ou na sala de avaliação, hoje eu estou no centro cirúrgico. O que temos aqui no centro cirúrgico? Nós temos uma cadeira específica para cirurgia, oxigênio, desfibrilador, Deus quiser, nunca precisamos utilizar, porque nós temos a opção também de sedação, então é um centro cirúrgico completo. Então, para você que gostaria de fazer os seus implantes numa clínica premium, com total qualidade e segurança, esse é o momento certo. Nós vamos estar no seu aguardo, esperando aí para realizar o sonho de ter um sorriso perfeito. Grande abraço e até mais!